Essa é a nossa fera Silvio Luiz, que inclusive Rogério e Eric, ele coloca também a voz nas narrações dos games, que é o nosso assunto do Resende hoje. Muito legal, verdade. Quem nunca foi criança, quem nunca jogou um game, você gosta de jogar game? Toda criança adora jogar game. Você, Eric, joga? Eu jogo aqueles joguinhos de luta, eu aperto todos os botões ao mesmo tempo e acabo sempre ganhando. Eu vou me entregar. Eu joguei Atari. Nossa, é antigo, hein? E telejogo também. Telejogo, o que é isso? Quieto, vai. Pois esse é o tema do nosso Resende hoje com o meu queridíssimo amigo Luiz Ceará. Taca-lhe o play aí, menino, e faz o joystick aí, que é antigo pra caramba, vai. Ricardão, eu fico pensando, 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 eu tento, eu tento, mas não consigo, porque eu fiquei meio velho. Mas o meu filho, o meu neto e a molecada de todo mundo joga isso aqui e não para. Joga e não para. Não é lindo, ó? No campo de futebol, rapaziada jogando, o cara pode comprar jogador, meu filho compra, pode montar seu próprio time. Isso aqui é um negócio maluco, porque é igualzinho o jogo de futebol. E a molecada do mundo inteiro joga, os velhos também jogam, os novos também jogam. Eu tô velho e não jogo, mas posso jogar, Cláudia? Porque a Cláudia é quem entende disso. Você tá velha, mas pode jogar. Pode jogar sim, todo mundo. É assim, não existe uma faixa Itália. Quem fala isso é mentira, né? Eu já vi o menininho jogando e já vi o cara lá de 80 anos jogando. Você tá falando da maior indústria de entretenimento digital do planeta, né? Hoje, tá sendo comparada à indústria do cinema. Tá tendo aqui em São Paulo um grande evento a respeito disso, né? É. Não tem ingresso. Não tem ingresso pra ir. Esgotou, esgotou. É a maior feira da América Latina e tá rolando no Export Center Norte aqui em São Paulo. E eu quero saber o seguinte, seu programa vai começar quando na TV? Você já pode contar tudo? Não posso contar. Só posso contar que começa no final de novembro, só isso. Mas pode contar tudo? Não posso, tô proibida. Ela não pode contar nada. Posso contar nada. Mas ela vai ter um programa aqui na televisão e ó, um show. Já viu que nós estamos bem na fita? Eu quero dar um abraço. É, videogame eu sou bem viciado, viu? Adoro um Coffee Dutty e tudo mais. Joga bem? Ah, viro tudo, filha. Duvido. Ah, é. Tá bom.